Hoje eu tô aqui na galeria 7 de abril para retocar as minhas tatuagens que eu fiz quando tinha 17, 18 anos Então eu vou retocar com o Diego Parroi, que já retocou um monte de tatuagem em mim, ó Tem essa daqui, olha aí a foto do antes e depois, como que ela era Tá aparecendo por aí na tela pra vocês verem Então, ó, ele fez essa daqui também E ele vai retocar essas daqui, ó Não é pra vocês rirem, tá bom? Vem E aí, Diego? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tanto tempo, né? É E aí, gente? Bom, esse é o Diego Parroi, responsável pelas minhas tatuagens E aí? Minhas tatuagens, tem jeito? Tem, vai ficar ótima Vai ficar bonita? Vai ficar perfeita, senão a gente ia de 100% Gente, essas tatuagens aqui eu quero muito arrumar porque, ó Ele arrumou as minhas, então vai ter jeito Sim, vamos fazer um milagre aí Vamos fazer um milagre? É bem isso mesmo, é um milagre Então, vamos começar, então Agora Bom, pessoal, agora o Diego Parroi tá aqui refazendo o desenho, ó Da Andorinha Pra poder fazer a cobertura do desenho, né? Num desenho mais bonito, né? Ó, como vocês estão vendo Eu gosto do Parroi porque ele desenha tudo na mão, né? É free hand Essa minha que eu tenho aqui, ó Ele que desenhou Ele fez na mão também, ó Não foi colada Ele veio desenhando aqui, fez e... E tatuou depois Ficou bem legal E tchau, 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 tchau E tchau, 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 tchau E tchau, 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 tchau Olha só como é que tá ficando Olha a diferença que ficou É uma outra tatu, né? Fala séria E olha só, deixa eu falar pra vocês A história dessa tatu Foi assim Quando eu tinha 17 anos Tava eu e meu pai em casa Sem fazer nada E aí a gente resolveu Comprar uma máquina de tatu E agulha e tinta E fazer tatu em nós mesmos Aí a gente foi na Galeria do Rock Meu pai comprou e fez em todo mundo de casa Fazer minha mãe Fez nele mesmo, na perna inteira E fez essas daqui Então aí depois de uns bons anos Eu vim dar uma arrumadinha nelas Papel é a pior parte E aí, Paulo, acabou? Finalizada Fez milagre? Nossa Só alegria Olha isso, é outra tatuagem E aí? Da hora, hein? Ficou legal, hein? Tá sangrando um pouco ainda, né? Tá sangrando Põe a foto aí Do antes Pra ver como é que tava E terminamos mais um vídeo E espero que vocês tenham gostado da tatu Eu amei E foi o paparroia que ele fez Se vocês sabem reformar a tatu Fazer tatu nova É só vocês verem aqui, né? Galeria, 7 de abril Sala 107, primeiro andar Próximo ao metrô Aigabalu E metrô República É uma região central De fácil acesso Isso aí As informações estão todas aí Na descrição do vídeo E se vocês gostaram Clique em gostei Se inscrevam no canal E até o próximo Valeu, papai Valeu Tchau 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 Tchau